Então, Anor, eu quero saber mais sobre sua maneira de pensar, pois você me contou que a lei da atração, a mentalidade e a visualização são os motivos de todo sucesso que você faz. Nos conte mais sobre isso. Sobre a lei da atração, sempre acreditei nisso, pois sempre quando pensava em uma pessoa, a pessoa me ligava e eu pensava, que incrível, você pensa em uma pessoa e ela te liga, é loucura. Então, depois, tentei de outro jeito. Eu pensei, quero ir para uma cidade grande. E depois eu consegui. Vi que isso funcionava e fiquei pensando assim, tenho um milhão, dois milhões, dez milhões de seguidores. Eu fiz as fotos, eu criei outro perfil no Instagram, como uma loja dos sonhos, e essa página só eu consigo ver. Pode ver que em 23 de outubro de 2020 eu escrevi, tenho um milhão de seguidores no Instagram, mas naquele momento eu tinha apenas 5 mil seguidores no Instagram. Fiz as fotos no Photoshop para a minha visualização, e todos os dias eu olhava e pensava, eu tenho, eu posso, está feito. E depois escrevi na foto do TikTok. Eu tenho 2 milhões de inscritos no TikTok. Veja, 23 de outubro de 2020. E depois, vem uma ideia na minha cabeça. Uma ideia louca. E eu faço essa ideia. Após um dia dessa ideia, tenho 40 milhões de visualizações. E depois de 4 dias, ganho 1 milhão de pessoas. Depois de 4 dias, 1 milhão de pessoas começam a me seguir. Então, em 28 de novembro, depois de 1 mês, escrevi. Tenho 10 milhões. E depois de 1 mês, feito. Essa é a prova de que a lei da atração está funcionando e foi o mesmo para mim. Eu não usei Photoshop, mas estava usando esse tipo de imagens na minha mente. Eu estava visualizando. Na verdade, escrevi em um pedaço de papel. Tenho 100 mil inscritos antes mesmo de começar meu primeiro canal no YouTube. E agora, tenho milhões de seguidores no YouTube, Twitter, Instagram, em qualquer lugar. Claramente funciona. E eu estava visualizando. Estava imaginando que já era verdade. Um momento muito importante é que quando acho que está feito na minha cabeça, talvez eu não o tenha agora. Mas na minha cabeça, eu tenho agora. E isso é muito importante. Segundo momento muito importante. As pessoas precisam ficar felizes e gratas todos os dias. Isso é muito importante. Só as pessoas felizes conseguem fazer algo. Quando você está feliz, você pode fazer qualquer coisa. Quando você dá boas energias para outras pessoas, você recebe boas energias. A Nordreams trabalhava em um hospital na Rússia. E ganhava cerca de 100 dólares por mês. Isso há uns 2, 3 anos atrás. Atualmente, seu perfil no TikTok tem mais de 16 milhões de seguidores. E no Instagram, ele tem mais de 2 milhões.